Mito de Enéas Depois de sete anos de aventuras pelo mar, depois das desventuras em Troia e muito navegar, Enéas e os sobreviventes de Troia conseguiram escapar de uma terrível tempestade que foi enviada pela deusa Juno contra eles e acabou lançando-os para muito longe até que o deus Netuno os amparasse. Sempre resgatado por sua mãe, a deusa do amor, Vênus, Enéas acabou sendo bem recebido nas proximidades da cidade de Cártago, que era governada pela rainha Dido. Lá, Enéas e Dido se apaixonaram após ele contar suas histórias da fuga de Troia e de todas as cidades que ele passou ao longo do mar Mediterrâneo, reencontrando os sobreviventes de Troia como Andrômaca, a viúva de Heitor, e seu primo, Heleno, que já lhe avisara, através de suas premonições, que ele devia procurar a Sibila, sacerdotisa de Apolo, na Itália. Esse era o destino de Enéas. Criar uma cidade para um povo que iria governar todo mundo conhecido. Porém, ao deixar Cártago para trás, quando o rei dos deuses Júpiter lhe relembrou que tinha uma jornada para cumprir, Enéas abandonou a rainha Dido. Sem que ele soubesse, ela acabou por se matar e, em suas últimas palavras, lançaram uma praga. Levantem-se, espíritos, da vingança dos meus ossos. Enéas, no entanto, seguiu. Enéas chegou com seus companheiros à praia de Cumas, na Península Itálica, onde se erguia o templo de Apolo. Foi pedir ao deus do sol que lhe permitisse descer ao mundo dos mortos e falar com Anquises, o seu pai falecido e inesquecível. Acompanhado pela Sibila, a sacerdotisa do templo, Enéas penetrou na sombria caverna que levava ao Tártaro, o reino dos mortos. Chegaram às margens de um grande rio de lama, o rio Esfige, que guardava as entradas do Tártaro. E lá estava, vigiado pelo barqueiro Carunch. Seu aspecto era horrível. Enéas e a Sibila entraram no barco, após pagar o barqueiro, cada um com uma moeda, e atravessaram o rio. Um enorme cão de três cabeças, chamado Cérbero, guardava a margem. Para amansá-lo, a sacerdotisa de Apolo atirou um pedaço de bolo de mel e papoulas. A fera devorou tudo com rapidez e acabou adormecendo. Dessa forma, a entrada do Tártaro estava livre. Chegaram a uma bifurcação. O caminho da esquerda levava até as profundezas do Tártaro, um lugar tenebroso, cercado por muralhas de rochas em chamas. De lá vinham gritos, gemidos, e lamento das almas torturadas. Ouvia-se o estalar dos chicotes, o sibilar das varas e o arrastamento de correntes. Era a morada das almas dos culpados, dos criminosos, dos mentirosos, dos que em vida odiaram seus irmãos, ergueram as mãos contra o próprio pai, iludiram a boa fé de um cliente, acumularam riquezas somente para si e as negaram aos seus, dos que traíram o juramento prestado aos seus senhores. Dessa forma, Enéas e Sibila preferiram pegar o caminho da direita e chegaram a uma extensa planície de relva florida. Entraram nos campos Elísios, o reino dos felizes, dos bem-aventurados. Ali usufruíam de música, dança, cavalos, carros, vinhos e outras maravilhas. Dentre as almas benditas, sorridente, surgiu Anquises, o pai de Enéas. Você veio, afinal, para me ver, meu filho querido. Tua piedade soube triunfar sobre o difícil caminho. Nem mesmo a ruína e as desventuras o impediram de chegar. Enéas tentou por três vezes abraçar seu pai e por três vezes a imagem paterna lhe sumiu das mãos, como se fosse um sonho. Em torno, várias almas se aproximavam de um rio para beber de suas águas limpas. Me diga, meu pai, quem são essas almas tão sedentas? São as almas que desejam renascer. Entre elas está Rômulo, o fundador de Roma. Vê, enfim, aquele que tantas vezes foi anunciado, Augusto. Graças a ele, a idade do ouro renascerá nos campos do Lácio. Ele levará o império dos romanos da margem do rio Nilo até o mar Cáspio, das colunas de Hércules até as praias do rio Indo. Acredite-me, filho, outros povos saberão, talvez, modelar melhor o bronze, esculpir o mármore, poderão falar com mais eloquência e medir melhor o movimento dos astros. Mas o povo romano sozinho submeterá o mundo ao seu império. Tuas artes consistirão em impor as condições de paz, poupar os vencidos e subjugar os soberbos. Reconfortado e animado pelo pai, Enéia saiu dos campos elíseos com o coração exultante pela glória que sua raça estava destinada a alcançar. Enéia saiu